O jovem Patrick Ian, ele tem 18 anos de idade e está aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Alenquer veio conversar com o delegado Edjalmo Nogueira, comunicar a ele que ele foi vítima de roubo ontem à noite aqui na cidade de Alenquer, que elementos audaciosos subtraíram a sua motocicleta Está aqui o Patrick, Patrick, como é que foi aí esse roubo? Esse roubo aí foi lá na Avenida Nazaré, descendo na Avenida Nazaré, lá na frente de um kitnet lá deixei minha moto lá na frente, lá é quando eu voltei de lá para me pegar o dinheiro da corrida lá foi só a minha moto, fizeram a ligação direta e levaram a moto Foi questão de 5 a 10 minutos? Foi isso, aí eu agoniado perguntei para o rapaz da corrida, não tem? Aí ele me falou, mano, não sei não, não sei o que, não sei o que ficou naquela brabeza, não tem, que ele me bateu e estava acusando ele e estava Porra, mano, não estou te acusando não, estou te falando, porque minha moto, minha moto, né, mano? Aí foi para lá, para cá e tal, e falaram que dois rapazes passaram lá na rua e levaram a minha moto Feliz então que você pegou esse passageiro, aonde foi? Lá perto da vassoureira lá Você foi levar ele em destino aonde? Tipo na casa dele, na casa dele, eu deixei na casa dele, né? Qual bairro? Nova Esperança Nova Esperança Foi Aí tu deixou a motocicleta estacionada, foi buscar o dinheiro com o passageiro Foi, entrei e tal, assim, assim, assim Nessa entrada, os elementos subtraíram a moto Fizeram a ligação direta e levaram a moto, procurei dentro do mato e tudo, mas até agora nada Mas aí, qual o modelo da moto? Uma 110 preta Uma Pop 2019 Seminova a moto? Quase isso, né? Prejuízo e médio de quanto, hein? Uns 5 mil, 6 mil 5 mil reais Agora, Patrick, se porventura tu pegasse esses elementos subtraindo na hora a tua moto, seria de revoltar, né? Ia, mano Mas não ia fazer nada, não, mano Você ia falar pra ele pensar mais na vida dele, não tente, ó Porque nessa vida é só uma, mano Agora tu veio até a delegacia registrar o boletim de ocorrência É, exatamente Falar com o delegado, seu batata aqui Mas é isso, né? Agora tu espera que a polícia possa entrar em campo, recuperar tua moto e prender os vagabundos Os vagabundos, exatamente, colocar atrás da graça, vagabundo, ladrão Não tem o que fazer, né? Agora, Patrick, qual a mensagem que você deixa a esses elementos que subtraíram a tua moto? Só de ter vergonha na cara, né, mano Que nem aí, de roubo também, né? Eu já saí dessa vida, mano Tava apenas trabalhando, mano Aí esses caras aí Não sei o que eles pensam da vida, né, mano? Por causa que eles podem morrer também, né? Um dia da caça do caçador, tio Tudo que plantamos, nós escolhemos É, por exemplo, se derrubou minha moto lá na frente Pode fazer alguma coisa, né? Não sei qual é Agora, se porventura alguém souber do paradeiro dessa moto Pode te informar, né? Pode chegar no programa aí Ou aqui na delegacia Ou ligar para o telefone também Precisar Nós estamos aí procurando a moto aí Se de repente, ah, Alessandro, eu sei onde é que está a moto do Patrick É só te informar Vim aqui na delegacia que tu vai dar uma gratificação boa Uma gratificação boa e tal Para quem achar a moto aí Se precisar, é só ligar Chegar no programa lá Que nós estamos dando a gratificação lá do dinheiro lá Aí é isso Tá certo Portanto, tá aqui o jovem Patrick Ian Ele tem 18 anos de idade E está aqui na delegacia de polícia civil da cidade de Alenquer Vai agora conversar com o delegado Edjalm Nogueira Trazendo esse fato ao conhecimento da polícia Música Obrigado.